Trabalhador não é obrigado a aceitar acordo individual imposto por patrão A afirmação foi dada pelo presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre ao falar sobre a medida provisória 936 que permite acordo individual para redução de jornada e salário em tempos de pandemia Passem obrigatoriamente pela negociação com os sindicatos Esse tema ganhou força no dia de hoje nos grandes jornais do país alegando que a negociação individual entre patrões e empregados é indispensável para agilizar o processo negocial em especial garantir o acesso aos acordos de pequenas e médias empresas O que os grandes jornais não falam é que a CUT e as demais centrais sindicais com seus sindicatos de base criaram um modelo de acordo padrão que está à disposição pela internet para que essas empresas possam fazer os acordos rapidamente Essas pequenas empresas geralmente têm até 30 trabalhadores, não possuem RH, não possuem departamento pessoal e geralmente são representados por escritórios de contabilidade Então essas empresas representam 95% do total de empresas no Brasil Portanto, a medida das centrais e dos seus sindicatos resolve o problema de 95% das empresas brasileiras As outras 5% que faltam são grandes empresas nacionais e multinacionais Essas têm toda a condição de sentar na mesa de negociação com o sindicato e fazer os seus acordos Não há outra razão para não fazerem isso a não ser querer retirar direitos da classe trabalhadora E empurrar a conta da crise nas costas dos trabalhadores Isso nós não vamos permitir de maneira nenhuma E quero te lembrar, você não é obrigado a fazer acordo individual Se o teu patrão te forçar, denuncie para o seu sindicato E a CUT e as centrais sindicais vamos agir de maneira muito dura com os empresários que fizerem isso Então defenda seus direitos Cada direito que conquistamos foi com muita luta e de direito não se abre mão E por último, quero te fazer um convite Amanhã, às 15 horas, eu vou fazer uma live junto com os presidentes das centrais sindicais Para discutir direitos, como enfrentar a crise, preservando emprego e preservando renda Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato